E aí, pessoas! Meu nome é Fábio Machadas e vamos fazer mais um gameplay de Subnaut Cabelo Zero. No episódio de hoje, pessoal, novos mistérios, novos suspenses, nós vamos procurar o Imperador do Mar, vamos mergulhar no bioma das Deep Lillipeds para a gente poder procurar níquel e vai acontecer uma coisa que eu não vou dizer para vocês, vamos embora para o gameplay. E aí, pessoal, estamos de volta para mais um gameplay de Subnaut Cabelo Zero. E é isso que a gente vai começar esse gameplay, aquele recadinho que vocês já conhecem bem, e, pessoal, assista o gameplay até o fim sem pular, porque fazendo isso você ajuda bastante o canal. E, claro, se você gostar, deixa o seu like, se você não estiver inscrito, inscreva-se, porque ajuda a gente a crescer essa maravilhosa comunidade. Beleza, pessoal? Bom, logo quando eu terminei a gravação do episódio passado, eu dei uma arrumada aqui na base, né? Coloquei alguns vidros aqui assim em volta para a gente poder ter uma visão panorâmica, né, da área. Quando ficar de manhã vai ficar melhor de ver, como vocês podem ver, tá? Uma cama para a gente adiantar o tempo. Vamos adiantar o tempo agora? O problema é que, enquanto eu estava construído isso, chegou mais uma mensagem da Vesper, tá? Por sorte, eu consigo passar essa mensagem para vocês de novo, tá? Então vamos lá. Acordamos aqui pela manhã em um belo dia de neve. Bom, vamos ver a mensagem que a gente recebeu. E essa mensagem... Aqui nós tínhamos as fotos, né? Que a gente tirou com o Spy Penguin. Mas tá, a mensagem que a gente recebeu foi a seguinte. Vou traduzir para vocês, tá? Ou seja, como vocês leram aí... No episódio passado a gente recebeu a mensagem de que a bactéria tinha desaparecido. E agora a gente percebeu que o estoque da enzima 42, a enzima que a Imperatriz e que os filhotes dela produzem, se deteriorou. Foi sabotada. Isso foi sabotagem, pessoal. Eles estão preparando para mandar uma equipe de soldados para o planeta, tá? Mas antes deles mandarem, eles não podem arriscar estarem infectados. Por isso que Sam pediu para a gente ir até... Procurar um Imperador do Mar. Nossa! Chega afundou o bicho. Procurar um Imperador do Mar. Para a gente poder... Pegar mais em cima 42 e mandar pelo foguete, tá? Então nós vamos com o nosso tito. Agora vamos com o kit completo. Vamos voltar lá agora para... Porque a energia está quase acabando. Pera aí, volta, volta. A energia do Citroën está baixa. Eu deixei duas baterias carregando lá na base aqui. Nessa base nova da gente. Ah, e como a gente já tem... Muita pele de Snow... De Snow... Quase que não sai. Como a gente já tem muita pele de Snowstock, a gente já pode fazer a roupa... Protetora, tá? Contra... O fio. Deixei essas duas baterias aqui carregando. Pronto. Maravilha. Vamos trocar logo, né? Para a gente... Evitar problema. E vamos embora. Porque eu quero poder usar o turbo, né? Vamos aproveitar também para a gente ver se a gente consegue pegar níquel. Para a gente poder fazer o próximo nível de mergulho, né? De profundidade do Citroën. Olha a quantidade, pô. E agora eles variaram os tamanhos. Tem pequenas, tem grandes. Tem vários tamanhos. Vamos aproveitar e pegar algumas dessas plantas aqui. O que a gente vai precisar para poder fazer a próxima peça da roupa do... Da roupa contra o frio, né? E como vocês podem ver... A gente precisa... De duas Fiber Mash. Maravilha. Agora nós podemos fazer a roupa contra o frio. Maravilha. Estamos protegidos contra o frio. Com a nossa nova roupa. Como nós vamos mergulhar agora e nós não vamos chegar em uma área congelada... Vamos utilizar o Rebreeder, né? Que a gente vai mergulhar. Ok. De volta em nossa antiga base. Ok. Nós temos duas baterias aqui já. Massa. Vamos tirar essas recarregadas. Colocar essas daqui que faltam recarregar. Perfeito. Vamos comer aqui algumas coisas. Não tem muito mais o que fazer aqui. Vamos pegar água. Geosec tudo crescido aqui já. Água aqui deve estar toda feita já. Maravilha. Perfeito. Agora, pessoal. Nós vamos viajar em direção ao bioma das Deep Liliped. Que a gente já foi já. Tá? É por lá que a gente vai encontrar alguns... Alguns... Falar nisso, caiu uma caixa nova, não foi? Vamos dar uma olhada nesses sinais também. Porque eu lembro que naquele episódio ou no episódio passado caiu um. Vamos ver o que a gente pode encontrar nela. Para variar. Toda vez que a gente vem nessa área, está anoitecendo. Estamos nos aproximando daquela mina da Alterra novamente. Desencionando nosso objetivo no episódio de hoje. O problema desse jogo é que como a gente está no Ártico... A luz solar é menor. Isso é... O Klycerate. Aquele barulho é o Klycerate. Os capons dele. Por enquanto. Ali é foguete. A última coisa que eu quero me encontrar é com o Klycerate no meio da noite. Nesse escuro. Eu acho que aquele a gente não pegou. Porque ele está mais profundo. Uh! Uma nave caída. Tá. Um dos pedaços dela. Essa daqui, pessoal. É a Mercury. Tá. Lembra que eu falei para vocês no episódio passado que ela tem um nome agora? Então. Ela não é... Como algum de vocês pensaram que fosse... A Degaze. Não. Ela é uma nave chamada Mercury. Acho que dá para ver o nome aqui do lado. Eu caio bem pertinho dela o Supply Drop. Faz sentido para fazer a gente vir até aqui e encontrar ela. Tem nome dela? Não. Acho que é no outro pedaço que tem o nome. As baleias. Olhando de longe você fica com medo. Mas... Não. São pacíficas. E gigantes. Do tamanho do Seatrach. Maior ainda. Desapareceu o sinal. Uau! O sinal estava aqui. Bom. Deixa eu parar aqui para consertar. O Seatrach. Para ali a gente já foi. Site. Proteção. Nossa base. Temos que procurar essa região em volta aqui. Pelo filhote da Imperatriz. Tudo bom? Está amanhecendo. Vai facilitar um pouco a exploração da gente. Vai muito geosec por aqui. Ok. Vamos aproveitar essa visibilidade para ver se a gente enxerga algum imperador por essa região. Ali! 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 Olha ele, pessoal. Olá, meu amigo. Você está aqui para jogar? O que? Eu gostaria que eu pudesse. Algo se aconteceu errado. Eu preciso coletar um sample de enxime. Então podemos jogar em outra vez. Obrigada. Sam, eu tenho a enxime. Eu vou enviá-lo para o roqueiro de carboidrato. Entendido. Nós vamos voltar ao Vespero em não tempo. Maravilha. Agora a gente tem que ir entregar a enxime no foguete. Mas antes da gente ir, a gente pode tentar pegar o... A gente pode tentar pegar aqui embaixo... O meu nome... O níquel, né? A gente precisa para poder fazer alguns upgrades. Vamos lá. NG do... Do Citroën que está acabando. Mas a gente tem... Duas baterias extras aqui na mão. Cadê? Eu lembro que tem um buraco aqui que leva a rolar para ali. Acho que era aqui. É aqui mesmo. Vamos lá. Vamos ver o que a gente consegue aqui embaixo. As deep lily-pad. Elan, posso me ouvir? Claro. Eu estou me perguntando. Você veio aqui para extrair a cura... Para uma criatura que teria gostado de ter dado... Se você só ouvir o que ela precisava. Por que você não pediu só para o apoio? Não aconteceu para nós. Nós precisávamos de extrair. Você foi preocupado? Nós não queríamos. Não aconteceu para o apoio. Não aconteceu para o apoio. Não aconteceu para o apoio. Mas pulsa. Que bonito, velho. Ó. Ó. Hipnótico, né, velho? Bom. Vamos sair aqui na água. Não parece ter nenhum perigo, não. Eu estou sem o meu Seaglide, mas... Bonitão, mano. Dá para escanear. Ela me empurra. Ó. É só uma flor, pessoal. Não chega assim a criatura, não. A empurrar. Não. Empurra, não. Ela só cospe esporos. Dá para pegar. Não sei. Para o que serve, eu vou pegar um monte. Tem rubi aqui. Eu quero níquel. Ó. Acho que é uma coisa alienígena aqui, ó. É uma entrada para alguma coisa dos alienígenas. Ou só pilares. Bom, até o momento eu não encontrei nada de níquel. Será que foi só falar que apareceu? Não. Magnetita. 36 segundos de oxigênio. Temos que voltar para o... Vamos pegar o nosso Seaglide que está no Citroën. Para acelerar isso. Vamos lá. Vamos pegar o nosso Seaglide que está aqui. Entregar alguns materiais. Vou guardar a Enzima 42 aqui também. Guardar isso aqui que eu não vou precisar agora. E também o Pinguim Espião. Guardar a água e a comida. Pronto. Tá bom. Tá massa. Vamos lá fora então. Agora nós temos o Seaglide. Para dar uma agilizada. Trocar as baterias. Pronto. Vamos lá. Vamos continuar essa exploração. Lembra que eu já tinha pego algum desses esporos aqui. Esporos de flor. Eu já tinha pego alguns já. O que é isso aqui? Isso aqui é um cristal de ouro. É, cristal de ouro. Para a gente pegar com a... Browsuit. Mas a Browsuit não pode andar aqui. Porque está muito profundo. Tem umas cavernas aqui. Que levam mais fundo ainda. Vamos pegar o Citrox aqui e ir naquelas áreas que tem aqueles pilares de alienígenas. Os alienígenas. Se eu não me engano foi nessa direção. Estamos com o Citrox 100% de energia. Maravilha. Olha os esporos. Bonito. Ali. Será que a gente tem que descer? Ou vir por aqui? Vamos ir por aqui. Se ver que a gente está quase no limite de profundidade já. Estamos chegando no limite que a gente pode ir. A partir daqui a gente tem que ir sem o Citrox. Até o momento nenhum sinal de níquel. Eu saí direto dele. Ok. Vamos tentar. Eu preciso ter cuidado para não morrer afogado aqui. Espera aí. Já sei. Tem um tanque de oxigênio extra no Citrox. Aqui. Massa. Porque com o tanque extra a gente se assegura de que... Nós não vamos... Morrer aqui, né? Capacete de frio. Pode ficar aqui. Vamos embora. Ou seja, a gente tem um para ir e um para voltar. O que foi isso, velho? Vamos lá. Mais pilares. Nessa direção. Vamos seguir os pilares. Eu tenho conseguido selecionar minha tecnologia em esta região. Oh, oi. É worth checking out? Eu não posso me discernir. Então, por que me diga? Pode ser melhor que você tenha trabalhado. Eu também estou curiosa. Ok. Estou realmente empurrando a minha sorte aqui, mas vamos tentar. Níquel. Massa. Hum. Aqui. Componente do arquiteto. Eu preciso te cuidar de volta. Tá. Nós não fizemos. Então, a nossa reunião foi um grande momento para você também. Eu não pensei assim. Não é tão curioso? Por que nós somos os únicos? É estatísticamente improbável sobreviver as опасas de avançamento tecnológico. A evolução favorece aqueles que não avançam até agora. Então, você acha que é sorte? Você trabalhou muito. Você não pode saber. 30 segundos. Já que a gente encontrou o que a gente veio buscar aqui embaixo. Quer dizer, acidentalmente, mas ok. 18 segundos. 15 segundos de oxigênio. 12. Vamos trocar o tanque agora. Maravilha. Cadê o... Cadê o... Vamos nos preparar para pensar em voltar já já. Só encontrei um pedacinho de níquel, mano. Cadê ele? Tá ali. Vamos nos posicionar para ficar mais próximo dele, né? Muito ouro aqui embaixo. Mas eu quero níquel. Ok. Já abusamos da sorte demais. Vamos voltar para o Citroën. Ok. Retornando com 33 segundos de oxigênio. Bom tempo. Vital Signs. Stabilizando. Bom, aproveitei para beber água e comer. Já enchi os dois tanques de oxigênio. Vamos ver se a gente encontra mais níquel, pessoal. A gente realmente precisa dele aqui. Vamos aproveitar para pegar esses urânios para a gente poder fazer o... O reator nuclear, se for o caso. Trocar o tanque de novo. Ok. Encontrei só mais um pouco. Só mais três níquels. Ou seja, num total de quatro. Quanto estranho. Cadê o Citroën? Ali. Ahn... Encontrei mais rubi. Mais uranite. Tem muito pouco níquel aqui. Deve ter outro lugar que tem mais. Mas bem. Ficará para uma próxima operação. Já temos 15 segundos de oxigênio. Temos que sair daqui. De volta no nosso... Com dados adicionais, podemos construir um ambiente orgânico orgânico. Para nós, não há diferença entre o corpo e a pessoa que o inhabita. Como você vê? Identidade é mais uma questão de padrão e substância. Eu sou uma ideia. Não um conjunto de compreendimentos físicos. Então, por que não se mantenha segura dentro dos computadores? A mesma razão que você não se mantenha segura dentro da sua casa. Então, por que não apenas copie você em um peixe? Primeiro, isso irá reduzir meu capacidade. Segundo, você pode gostar de ter um passageiro, mas eu prefiro ir para a drive. Parece que você precisa de sua independência. E você está perguntando se eu vou ajudar você. Não, eu estou dizendo o que fazer. Sam pode dizer como isso não funciona. Fortunately para você, as suas necessidades overlap. Sam, você pode me dizer algo mais? Em quais formatos você aceita? Em palavras, principalmente. Eu adiciono a informação para seu data. Quer dizer, entregar a amostra da enzima para a Sam, porque o negócio está pegando lá em cima. Mas muito bonita essa área aqui embaixo, pessoal. Gostei bastante de vir para cá. Dá vontade de montar uma base aqui embaixo. Bom, daqui vamos direto lá para a ilha, tá? Encontro vocês lá. Ok, chegamos aqui na base. Maravilha, estacionar aqui do ladinho. Vamos pegar a enzima que está aqui. Maravilha, posso levar isso tudo mesmo. A gente só precisa de titânio para poder criar um novo foguete. Mas está massa. Vamos lá. Ok, chegando aqui no foguete. Vamos mudar essa enzima para a Sam logo, né? Vamos lá, vamos criar um novo foguete aqui. Maravilha, dois titânios por enquanto. Tenho certeza que esse preço vai mudar. Nem vai aparecer instantaneamente. Vamos lá. Enzima 42, concentrada. Segue em frente, amiguinha. Vamos lá. O que é isso? As placas verdes aparecendo no céu. As placas... É um escudo, velho. Quem ativou esse escudo? Pois bem, pessoal. Vamos ensaiar esse gameplay por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Vamos ver se no próximo episódio vamos descobrir o que foi que aconteceu. Valeu e até a próxima. Tchau, 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 tchau Legenda por Sônia Ruberti